Olá pessoas, hoje bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e adivinha de que série eu vou falar hoje? A dica de série de hoje é claro, é a Vandinha, que está disponível na Netflix. Atualmente a série tem uma temporada com oito episódios e a série é baseada numa personagem plástica da família Adas. Vandinha, filha mais velha da Mortícia. Bom, então o que acontece? A Vandinha, após um incidente no colégio dela, que ela frequentava com pessoas normais, enfim, ela acaba sendo expulsa praticamente da escola, quando seus pais decidem então levá-la para o internato. Então eles decidem levá-la para o internato, o ensino médio, uma escola chamada Nunca Mais. E é um colégio, assim, para jovens excluídos, jovens que têm poderes, dons, né, sobrenaturais. Bom, e assim que ela chega no internato, nessa escola, ela faz de tudo para tentar fugir e escapar ali. Até que ela descobre que aquele colégio ali, que aquela instituição esconde mistérios, segredos, assassinatos. E é aí que ela resolve ficar para descobrir o que é que está acontecendo ali. Bom, nessa escola ela vai fazer inimigos, claro. Também fará amigos, por incrível que pareçam. E ela vai investigar esses assassinatos que têm ocorrido. Nessa escola ela também vai aprender a controlar essa habilidade que ela tem paranormal. A personagem também passará por um processo de amadurecimento. E conforme a Vandinha vai se aprofundando nos mistérios que envolvem aquele colégio, enfim. Ela também acaba descobrindo que algo sobrenatural aconteceu com os seus pais. Há exatamente 25 anos atrás. E ao mesmo tempo ela tem que conseguir equilibrar as relações novas que ela vem tendo. Com a sua complicada personalidade. Sagaz, fria e sarcástica. Bom, e a série afinal de contas terá a segunda temporada? Bom, os criadores fizeram já a série pensando sim na continuação de uma segunda, terceira até quarta temporada. Só vai depender da Netflix autorizar e falar queremos mais. Provavelmente nós teremos. Porque a série já está lá no topo de séries mais assistidas na Netflix. De séries lá nos Estados Unidos com maior alcance. Passou até séries bem populares. Então provavelmente pode aguardar que teremos continuação de Vandinha. Então pessoal, essa é a dica de série de hoje. Você já assistiu, vai assistir. Gustavo da série que passava também lá nos anos 90 da Familiadas. Deixem nos comentários, dúvidas, sugestões. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like, um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.